Então, a gente está querendo saber a respeito desse teu jogo que vai ser contra o Valdemar, lembra-se, né? O esporte para o Valdemar agora, que para você sempre foi um paizão, né? Como você sempre fala, o bom foi o cara que te deu a oportunidade aqui no Náutico, né? E você tem um carinho muito especial por ele, como é que vai ser agora estar do outro lado enfrentando o Valdemar? A gente tem todos os trabalhos, o cara que eu tenho um carinho enorme, um amigo que eu tenho e vou levar para o resto da vida, eu não tenho como responder, eu tenho por que não falar. Com certeza do mundo a gente vai se falar, eu vou lá, vou avançar nele, eu vou dar um bocadinho sempre para ele. No outro time que ele estiver, o trabalho vai ser feito, ele está do outro lado agora, espero que ele faça um bom trabalho, eu torço muito por ele, ele é um cara que merece sempre, nós torço sempre, mas infelizmente eu tenho que comprar o nosso trabalho agora, procurar ajudar o Náutico e ele vai ajudar a gente inteiro. Porque essa cena de clássico sempre é aquela cena de expectativa, e você já viu isso aqui há mais de um ano aqui em Pernambuco, e sabe bem como é que é um clássico que você escolhe. E tem as declarações, que também fazem parte do DT do clássico, e o Cicinho, do esporte, ele deu uma declaração que mesmo na situação do Náutico, sendo o melhor do que o esporte do campeonato brasileiro, dentro de casa, o esporte é favorito, o esporte teria que vencer, como é que você vai ver essa declaração do Cicinho? Eu não tenho que avaliar nada, não tem que avaliar deles, falam o que eles querem, a gente vai procurar fazer o nosso trabalho, respeitando a equipe deles, mas a gente vai procurar vencer o jogo, a gente precisa vencer fora de casa, a gente precisa mudar essa nossa visão, de sair fora de casa e não conseguir vencer, eu quero entrar em problema, porque a gente está em conversa do outro lado, o que eles falam, eu quero só pensar no nosso time e no nosso trabalho. Mas mesmo com toda a humildade que o grupo do Náutico está pegando, de que o favorito mesmo, jogando lá na linha do Edirio, é o esporte, vocês entram para essa partida achando realmente que o favorito é o esporte, ou vocês estão entrando com esse pensamento que você falou agora, de que querem reverter essa situação de jogos fora de casa e conseguir os resultados positivos, mais vitórias? Eu acho que clássico é clássico, a gente sabe que é um jogo diferente, mas a gente vai tratar como um jogo qualquer, como um jogo para outra equipe que a gente enfrenta, respeitando, entrando em campo, procurando sempre vencer. Esse jogo de favoritismo não tem clássico, esse clássico é decidido em detalhes, a gente vai procurar errar menos com o CIPA, sair com a vitória, e a gente vai fazer um grande jogo domingo, e acabar com a escritura do Náutico fora de casa, que está muito ruim, então a gente sair fora de casa e não conseguir as vitórias, que está comandando muita renda na nossa equipe. E essa, o Náutico depois de 7 rodadas parece que, enfim, encontrou a formação perfeita. Hoje você sente isso? Você sentiu, por exemplo, a falta de ter ficado forte com o Bahia, realmente foi chato, né? Mas se você voltar para o seu esporte, com o time completo, dá mais confiança? Eu acho que nós estamos num grupo qualificado, que quem entra na ponta do mercado, o último jogo, graças a Deus conseguimos uma vitória muito importante, e em casa a gente vem jogando muito bem, vem encontrando as fichas para jogar, ver o que passa, e a gente precisa melhorar fora de casa. Em casa a gente não tem que provar mais, a gente vem jogando menos batidas, vamos fazer o nosso trabalho, agora a gente tem que começar a provar fora de casa, a gente tem que começar a se empenhar mais fora de casa, um pouco mais de cuidado, de faldas fora de casa, e errar o menos possível, porque a gente conversa sempre, e infelizmente vai ser que acaba acontecendo os erros, e atrapalhando o nosso trabalho, e a gente espera que esse jogo, a gente fazer um grande jogo, como eu falei, errar o menos possível, e sair de lá com a vitória. Quando da sua apresentação, você chegou aqui humilmente, falou, eu vim para brigar para ser titular, você acha que essa titularidade chegou até antes do que você esperava, ou não? Porque hoje você é dom absoluto da camisa 02. O momento é algum, o momento é algum, eu penso dessa maneira, o Alessandro sabe disso, que nós estamos aqui, para formar um grupo, para formar uma lei, independente se eu jogar, ou ele jogar, assim espero que todo mundo, venha respeitar um ao outro, como eu cheguei e falei, que ia respeitar, ia trabalhar, e esperar um movimento, assim também, o Alessandro também trabalha dia a dia, eu falo pelo direto, procuro pegar sempre a experiência que ele tem, porque tem o currículo que todos querem trabalhar, e o trabalho do dia a dia, o que vai estar lá, a oportunidade de jogar, o momento, tudo isso, tudo isso nos favorece a todos que estão aqui no grupo, hoje estou feliz, hoje estou feliz, vou dar algumas partidas, mas isso agora, vamos depender também do profissional, e olha se foi uma experiência de uma partida, que vem de fora, assim como ele ficou de fora, eu estou jogando, então não pode ser, que a gente venha ter surpresa. Patrick, você falou que tem respeitado todos os adversários, jogando fora de casa, ao mesmo tempo o Nalto, se impõe bastante nos afeitos, e vem dando os resultados, então não seria a hora, talvez, contra o esporte, nessa última partida, dos jogos de ida, do primeiro do ano, tentar se impor fora de casa também, não? A gente foi trabalhando, a gente foi trabalhando, para buscar uma vitória fora de casa, se for agora, se for agora, é muito importante para nós, também precisar muita confiança fora de casa, dentro de casa, a gente vem tendo aproveitamento, digamos, com o que eu estou aqui 100%, mas agora a gente tem o clássico, e a gente sabe como que é, o clássico é difícil, uma partida toda hora, todo momento, cada segundo, extremamente difícil, então a gente tem que participar de ser um vencedor, mas o esporte é o mandante, e espero que a gente esteja numa tarde aqui só. O treinador Valdez Malemos, ele pediu para o presidente Gustavo B, diminuir o preço dos ingressos, para que a torcida do esporte, compareça em grande número, vocês pensam também, em aproveitar a crise que o esporte está, e segurar no começo, para que a torcida tenha aquela pressão, nem imagina isso, é só você, para que a torcida não compareça, também como vocês estão pensando em relações torcidas. Se a torcida a gente não pensa muito, a gente só se preocupa em jogar, dentro das quatro unidades, se vai 10 minutos, se vai 5 minutos, se vai 50 minutos, e se vai de cada trabalho, em cada diretoria, em pressão das ambienças, sair num quadro anual, jogadores definirem. Nós sabemos que vai ser uma pressão grande, isso se trata de um clássico, e nós temos dúvidas que a torcida deva encher o estádio, e que todo mundo vai fazer a sua festa, e sempre acontece.